Bom, então vamos começar com os temas mais comuns, pessoal. Primeiro tema, o que é nomeação? Nomeação, gente, a partir do artigo 465 do Código de Processo Civil, nomeação nada mais é, meus caros amigos e amigas, do que quando o juiz escolhe você para que você atue como perito ou perita naquela situação, naquele processo, perfeito, gente? Obrigado, Alberto, beijão para você, obrigado pelo carinho, tá bom? Gente, eu quero passar para você que nomeação é quando você é escolhido e essa escolha, ela se dá por sorteio por equidade, ou seja, muitos dos nossos alunos são sorteados naquela lista que nós realizamos, que são realizados pelos fóruns e que são escolhidos e por equidade. O caso do Jairo, que acabou de passar aqui, que nos deu, né, Jairo? Boa noite, meu querido. Que nos deu uma notícia maravilhosa ontem, em que o Jairo atingiu o número de 300 nomeações. Isso, gente, um pouco mais de um ano de trabalho, não é isso, Jairo? Você está com a gente, não é, meu querido? Atingiu o número de 300 nomeações. Então, para nós, Jairo, pode ter certeza que é um momento de alegria e júbilo para todos nós. Detalhe, 300 nomeações apenas no estado de Tocantins. Apenas no estado de Tocantins, fora as outras que ele já recebeu. Aqui não é sorteio. Aqui foi por equidade que o Jairo foi nomeado. Jairo, parabéns. Que belo exemplo, que belo exemplo. Então, nomeação do Jairo, só em Tocantins, ele foi nomeado por mais de 300 vezes. Vocês têm ideia do que é isso, pessoal? Vocês têm ideia do que é isso? Isso é um pouco mais de um ano de trabalho, meus caros amigos? Não tem para ninguém, não é? Olha o Zé Ramos aqui. Boa noite. José Servino Ramos, Pedro Teixeira, Minas Gerais. Um abraço a todos. Foi surpresa para mim. Perguntei no grupo e tive resposta negativa. Tinha desistido. Aí vi a notificação e já fiz a inscrição na última hora. Ótima aula. Parabéns, velho. Parabéns, meus queridos. Por quê? Muitas vezes o universo conspira com a gente para nos mostrar o caminho. E muitas vezes a gente deixa passar esse cavalo selado. Perfeito? Então, nomeação, gente. Perfeito. Ah, gente, só um detalhezinho. Eu tenho uma live maravilhosa com esse senhor aqui. Olha o que me aprontou o meu querido Jorge, que trabalhou a vida inteira em banco e me deu o prazer de fazer uma live com ele. Está disponível no canal do Professor Gleim e da Jus Experts. E olha, Jorge, o que você me escreve ao vivo, que eu não tinha essa informação, Jorge. Já recebeu 480 nomeações apenas aqui no estado de São Paulo. Jorge, olha, e você está mais ou menos no mesmo prazo do Jairo, né, Jorge? Ou seja, um ano, um ano e pouquinho, não mais do que isso. E já recebeu 480 nomeações no estado de São Paulo. Gente, olha, muito bem acompanhado dessas duas musas que eu estou aqui, com essa mensagem aqui do Jorge, dali, olha, gente, eu falei um quadro com essa imagem aqui, com essas musas e com essa mensagem do meu querido Jorge. Jorge, obrigado, querido. Obrigado. Deus te abençoe. Sem palavras. Perfeito? 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 Obrigado.